Olá, vamos continuar conhecendo um pouco mais o Sistema Sem Papel? O objetivo desse vídeo é conhecer como funciona o portal interno do Sistema Sem Papel, saber quem deve utilizá-lo e como o acesso a esse portal acontece. Então, podemos entender que o Sistema Sem Papel é dividido em dois portais. O portal externo, que é o que nós conhecemos até agora nos vídeos anteriores, vimos como acessá-lo, algumas de suas funcionalidades e a quem ele se destina, que no caso é para todos os cidadãos de Piracicaba e uma parte em especial para os servidores da Prefeitura Municipal de Piracicaba. Então, qual é a diferença para o portal interno? O portal interno, ele é destinado aos processos administrativos que tramitam entre os departamentos da Prefeitura de Piracicaba. A principal diferença entre o portal externo e o portal interno é que sempre quando você for fazer uma solicitação individual, você deverá utilizar o portal externo. Por exemplo, uma solicitação de licença ou, por exemplo, uma solicitação de poda, que acontece para os departamentos específicos. Então, quando você for fazer uma solicitação em seu nome individualmente, você deve utilizar o portal externo. O portal interno, ele é utilizado quando você vai fazer alguma solicitação em nome do seu departamento. Por exemplo, quando você for fazer alguma solicitação para a sua escola, quando você for realizar algum processo de compra para o seu departamento, quando você for fazer alguma contratação de serviço, ou qualquer outra solicitação que você faça em nome da sua função. Então, quando você está representando um departamento, quando você está utilizando a sua função para fazer uma solicitação, por exemplo, como diretor de escola, essas solicitações vão acontecer através do portal interno. Uma informação importante que diferencia o portal interno do externo é a forma como ele é acessado. Para o acesso do portal externo, como nós já vimos nos vídeos anteriores, ele é feito através do site da Prefeitura de Piracicaba. Já o portal interno, você poderá acessá-lo utilizando um atalho que foi criado através da sua conta institucional. E nós já vamos verificar como isso pode acontecer. Uma outra informação importante, o cadastro para o portal externo, ele é feito pelo próprio cidadão, como nós já também vimos nos vídeos anteriores. Ele é feito através do seu CPF, você cria o cadastro e cria o seu login e senha. Já o portal interno, o cadastro é realizado pelo nosso setor da informática. Diferente do portal externo, que todas as pessoas podem ter acesso, no portal interno, o acesso é destinado a diretores, coordenadores, escriturários e secretários e a todos os cargos dos departamentos administrativos da secretaria. Se você faz parte de uma dessas funções ou assume qualquer uma dessas funções, automaticamente a nossa área de informática já cria o seu login e senha. Esse login e senha é o mesmo utilizado para outros de nossos sistemas, como por exemplo, o SGE. Se você ocupa um desses cargos ou uma dessas funções, com o login e senha que você já acessa outros dos nossos sistemas, você também já pode fazer o acesso ao portal interno do Sistema Sem Papel. Agora vamos verificar como realizar esse acesso de maneira fácil e rápida. Quando você entra numa página Google, por exemplo, e aqui em cima você garante que está logado com sua conta institucional, e aí é muito importante que seja este login aqui de cima, porque às vezes podemos estar logado aqui, mas aqui a gente não está garantindo a sincronização. É importante que esteja sincronizado, então clique aqui e veja se você está logado. Se não, vai ter a opção de você realizar o login e garantir que a sincronização esteja ativada. Dessa forma, sempre quando você entrar numa página Google, todos os seus favoritos vão aparecer nessa parte de cima. Então vai aparecer essa pastinha chamada SME. Quando você clicar nela, aqui tem alguns sistemas que são destinados a mim, pelo meu perfil. Se você é diretor de escola, coordenador, escriturário, secretário, ou qualquer outro cargo de função administrativa dos departamentos, vai aparecer para vocês a opção de acessar o sem papel externo e o sem papel interno. Então agora nós vamos fazer acesso pelo sem papel interno. Logo ao clicar vai aparecer essa telinha. A gente escolhe o tipo interno e aí aqui é importante, vão aparecer algumas opções. Nós devemos acessar o PMP, Prefeitura Municipal de Piracicaba. E aí você vai colocar o seu usuário que você já utiliza em outros sistemas e a senha também que você já utiliza em outros sistemas. Caso você não se lembre desse login ou senha, basta entrar em contato com a nossa área de informática para solicitar a atualização dessa informação. Entrando com o login e senha corretamente, você já terá acesso ao sistema sem papel portal interno. Terminamos o vídeo por aqui e agora você já sabe que o sistema sem papel é dividido em dois portais, o portal externo e o portal interno. E quando você deverá acessar o portal externo ou o interno? Nos encontramos nos próximos vídeos. Até mais!